Olá a todos, sou o João Pedro, ou o JP, tal como a equipa me batizou. Venho da Ilha da Madeira e vivo em Lisboa desde os meus 18 anos. Vivo cá desde que vim tirar a minha licenciatura em fisioterapia. Atualmente continuo a investir na minha formação académica com o meu mestrado em fisioterapia em condições musculosqueléticas pelo Instituto Politécnico de Setúbal. Trabalho atualmente na Clínica das Conchas e foi precisamente nesse contexto onde eu conheci o nosso ciclista, o João Pombinho, que veio recorrer aos nossos serviços na sequência também de uma lesão no ombro. Durante precisamente 99 sessões de fisioterapia, eu e o João pudemos conhecer e também desenvolver uma grande complicidade de trabalho, o que depois facilitou todo o processo de recuperação do seu ombro. E alguns meses mais tarde recebo um telefonema com uma grande proposta aqui do João para integrar a sua equipa na mítica Race Across América. E, epá, eu não sei se este convite surgiu por ele achar que eu era tão maluco como ele, mas certamente que isto é a experiência de uma vida e eu não poderia recusar. Por isso, cá estou eu pronto para esta aventura e contribuir para esta equipa e mesmo para o próprio João com toda a minha boa disposição, um bom humor para tentar manter todos focados no objetivo que nos propusemos a cumprir. E também contribuir para a equipa com todo o meu background desportivo e também profissional para qualquer coisa que seja necessária dentro dessa área. Depois disso, só nos resta dizer vamos a isto e a partir de agora é Cada Metro Conta.